olá boa tarde galera sony ribeiro e hoje eu vou estar postando esse vídeo aqui para esclarecer uma dúvida do meu amigo túlio assinante do canal aí de como gerar fotolito no proteus ok então tô aqui com meu proteus aberto eu tenho aqui já um pequeno projeto aqui de um pré-amplificador ele já tá praticamente terminado eu fiz aqui uma plaquinha ela tá dando deixa eu ver aqui tá dando 55 milímetros praticamente por trinta e seis e meia 55 por 36 e meia ok é 54,6 na verdade vamos ver se tá batendo certo aqui tá desse lado desse lado aqui tá até passando um pouquinho não tá certo tá batendo assim então é 54,6 por 34,6 36,4 desculpa então é ele tem dúvida de como geral fotolito a partir do momento que você chega nessa etapa aqui do processo ok então como é que eu faço para gerar o fotolito é bom concluir o meu projeto até esse momento aqui eu vim aqui em output export graphics eu costumo fazer dessa forma aqui ó export adobe pdf file ok então eu tenho aqui a minha janelinha de diálogo para exportar como adobe que é o pdf então nesse momento eu vou desmarcar a opção top copper e top silk ok deixar marcado só opção top é bottom copper e mexe e tudo mais aqui tem um detalhe se você for fazer por termo transferência você deixa esse campo de como como está aqui ó é porém se você for fazer por revelação fotográfica como é o meu caso então eu imprimo o fotolito uma transparência eu tenho que marcar essa opção aqui ó inverte colors porque marcando essa opção ela vai deixar branco somente o espaço onde tem as trilhas para passagem da luz negra né para fazer a cura da tinta UV ok é nessa opção aqui eu não mexo nada e aqui ó em reflection eu coloco mirror porque eu 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 vou imprimir espelhado porque aí a tinta vai ficar para o lado de cima da transparência e ela não vai a tinta da da transparência não vai tocar a tinta UV porque às vezes você coloca a transparência na tinta UV sem ela tá muito bem curada e ela acaba soltando na hora que você vai fazer a revelação então eu faço isso eu coloco ela espelhado ok e aí depois eu escolho o nome por arquivo para poder salvar ele aqui ok então vou colocar o nome aqui ó vamos colocar aqui 2 versão 2 que é para ela não salvar em cima do outro arquivo lá que eu já tinha feito ok aí é só confirmar ok ela vai abrir logo na sequência aqui ó então o que que acontece isso aqui é o negativo vocês percebem que a malha ou ela tá com uma malha para o terra aqui ó tá vendo a maioria das partes que tem o GND aqui a malha tá conectado no terra certo é e aqui ó onde tá branco é onde vai passar a luz ou seja quando você pintar sua plaquinha lá com a tinta fotossensível ela vai curar todo lugar onde passa a luz e onde não passa a luz ela não vai curar aí quando você for limpar a placa com a barrilha logo após a exposição à luz UV aonde tem as as marcas pretas aqui as bordas pretas a tinta vai sair tudo e onde passou a luz que são essas partes brancas aqui a tinta está curada e não vai sair com a barrilha ok beleza chegamos nesse ponto o que que a gente faz a gente abriu aqui o arquivo com o proteus é com o adobe desculpa aí você clica com o botão direito aqui clique em propriedades do documento aqui ó aí ela vai mostrar uma coisa interessante para gente que é isso aqui ó 58,2 por 40,2 ela tá mostrando uma borda preta aqui tá vendo ela tá ela considerou toda essa borda preta não é isso que a gente quer ok então o que faremos temos o seguinte ó colocamos aqui na opção janela colocamos em modo tela cheia ok e agora a gente dá um print screen nessa tela aqui ó deu um print screen pode apertar o esc sair dessa tela ok aí você abre o seu PowerPoint cria uma apresentação em branco aqui é o seguinte eu tô com a versão do PowerPoint nem sei que versão é essa aqui deixa eu ver aqui que versão é essa 2013 é isso ok eu tô com a versão 2013 do PowerPoint aqui e essa versão do PowerPoint aqui por por default ela mostra agora deu uma travada aqui ela mostra o slide deixa eu dar uma tirada aqui ela mostra o slide aqui ó configurado em widescreen tá então você percebe que o slide ele tá comprido aqui ó um retângulo bem longo tá então o que que acontece se você colar sua figura aqui desse jeito a hora que você imprimir por mais que você queira por exemplo vamos fazer uma simulação aqui ó vamos colar a figura colei a figura aqui agora vou fazer o que vou cortar as bordas pretas da figura então a gente vem aqui na opção formatar cortar e vou cortar essa borda preta aqui deixo só a bordinha branca aqui eu vou continuar cortando aqui corto aqui também corto aqui dou um zoom aqui ó corto um pouquinho aqui também deixo só uma bordinha ok ok pronto agora nós temos exatamente aquilo que a gente vai usar ok aí lá no proteus como vocês puderam ver ela tá medindo 54 e 63 por 36 e 4 ou seja 5 e 46 por 3 e 64 agora a gente vai formatar ela deixando ela nessa medida ok a gente vem aqui desmarca essa caixa fixar taxa de proporção e a gente vai colocar aqui a menor medida que a maior certo então aqui a gente vai colocar 3 e 64 e aqui a gente vai colocar 5 e 46 agora se você der um zoom aqui você tem exatamente aquilo que você deveria imprimir ok exatamente aquilo que você deveria imprimir porém se você imprimir esse arquivo nessa configuração dá problema pelo menos nessa versão do powerpoint 2013 aqui dá problema é se você fez o processo até chegar aqui e está usando uma versão antiga do office seja 2007 ou 2010 o office ele exibe a janela é no formato 4.3 que é esse padrão aqui ó tá vendo que aqui ó ele está no formato 16 por 9 então por padrão nas versões anteriores o office exibe esse formato se você colou e está usando uma versão anterior você pode dar um control c control v aqui já que a sua placa vai sair exatamente no tamanho que você criou ela aqui no proteus ok porém se você está usando o office 2013 você precisa vir aqui e alterar para 4.3 aí ela abre essa janela aqui dizendo que você está dimensionando para um novo tamanho de slide se você quer maximizar o tamanho do seu conteúdo você confirma maximizar ok pronto aí você vai clicar aqui ó para ela mostrar o tamanho ela está exatamente do tamanho correto que ela deve ser ó se você imprimir agora esse arquivo dessa forma e medir você vai ver que o tamanho dela está exato como você criou no proteus ok aí que que eu faço eu dou um control c e control v aqui ó e colo algumas cópias ok porque quando você vai imprimir a sua transparência alguma delas pode sair com uma manchinha com um borrãozinho e tudo mais por isso que eu faço isso para poder ter a opção de escolher depois quais são as melhores aí para poder usar ok então aqui eu já tenho é nove plaquinhas para poder fazer a fazer aí a o fotolito do a transparência né para poder fazer a revelação da placa ok um outro procedimento que eu costumo fazer também é fazer o top silk impresso numa folha de papel branco adesivo colar por cima da placa ok aí depois eu colo uma folha de contact por cima e fica bastante bacana fica bonito para caramba tá porque eu não costumo fazer máscara de sol dessas coisas é então eu faço dessa forma então vamos voltar lá no proteus para criar todo esse top silk aqui que você está vendo ó está vendo essa partezinha tudo que está escrito em azulzinho o que que a gente faz a gente vai fazer o seguinte primeiro eu vou tirar essas dimensões porque elas estão na camada da top silk se eu salvar com essa dimensão ela vai é imprimir lá na minha folha e não é isso que eu quero ok então o que eu vou fazer agora novamente eu vou lá em output export graphics adobe pdf file agora eu vou desmarcar a bottom copper ok vou desmarcar a bottom copper e deixar marcada a top copper e a top silk beleza essa daqui eu posso desmarcar também bottom resist ok aqui é o contrário agora eu não quero que ela inverte as cores para mim agora eu quero que ela sai normal tá então eu desmarco essa essa opção aqui ó se eu colocar aqui ó color output ela vai sair inclusive colorida se você quiser fazer sua plaquinha colorida mas no meu caso eu vou fazer ela monocromática mesmo tá aqui também eu desmarco a opção mirror coloco aqui na opção normal porque eu não quero espelhada que agora eu vou imprimir em uma folha de papel branco alto adesivo para colar na placa ok então eu faço isso aqui ó beleza ok pronto e agora eu volto aqui para colocar o nome vou colocar top silk v2 aqui porque eu já tinha feito ela também ok e vou confirmar aqui ó tá aqui ó exatamente o que a gente queria é isso que eu vou imprimir para colar por cima da placa ok então da mesma forma como nós fizemos lá no no powerpoint vou fazer com esse aqui também eu venho em janela modo de tela cheia aí ela mostra esse arquivão aqui para mim eu dou um print screen aqui um esc para voltar normal sair do modo tela cheia ok eu vou lá no meu powerpoint agora ele já está configurado da maneira correta eu venho aqui e duplico esse slide e aí nesse segundo slide eu tiro vamos tirar esse tanto aqui daqui e esse aqui e vou deixar só um aqui ó ok aí eu colo o arquivo que eu colei lá que eu copiei ok da mesma forma vamos cortar as bordas desse daqui então a gente vem em formatar cortar vamos cortar a borda e deixar só a bordinha branca aqui desse lado aqui também ok ok beleza agora o que que a gente vai fazer a gente vai diminuir ela de tamanho ok percebe que ela ainda está grande ó se comparar com aquele tamanho ela está um pouquinho grande ainda olha lá ainda está um pouquinho grande agora você pode fazer o que? você pode vir aqui calibrar o tamanho dela aqui ó 5,64 não é isso? ok ó aqui a gente entra nessa opção aqui desmarca fixar taxa de proporção e aqui a gente coloca vamos ver quanto ela vamos ver essa daqui 3,64 e 5,46 então a gente vem aqui e coloca 3,64 5,46 ok agora ó olha que legal está exatamente do mesmo tamanho tá vendo? aí se você quiser confirmar se ela realmente está do mesmo tamanho ou não você vem nessa daqui você coloca é... inverter horizontalmente aqui ó tá vendo? aí você vem com essa outra aqui e vai e leva lá em cima da outra opa vai e leva lá em cima da outra ó aí você clica com o botão direito formatar a imagem e aí em preenchimento aqui deixa eu ver se é preenchimento eu ainda não me encontrei muito no Office 2013 não viu deixa eu ver se é correção de imagem cor da imagem saturação corte eu ainda não me encontrei no Office 2013 eu estou apanhando um pouco aqui no Office 2007 isso é muito fácil você trabalhar aí com é... imagens acho que eu vou por aqui vamos ver se eu... acho que é aqui ó definir cor transparente é aqui mesmo aí aqui eu vou definir a cor branca transparente tá vendo? defini a cor branca transparente aí eu dou um zoom e aí eu vou posicionar a imagem olha lá percebe que ela está batendo o furo aqui só que ela está um pouquinho grande ó aqui ela está deslocando então eu vou corrigir na largura aqui ó aqui ó, tá vendo? aqui eu coloco... vamos colocar 62 olha lá já deu aquela corrigida, ok? aqui ó, ela também está um pouco fora aqui ela está batendo aqui ela está um pouco fora então vamos colocar aqui também ó e 44 olha lá agora ela corrigiu ela está batendo exatamente todos os furinhos beleza? é... você viu que eu não mexi no tamanho da outra de cima, certo? eu só mexi no tamanho dessa daqui ó ok? só mexi no tamanho dessa então o que que a gente faz agora? agora ela deleta essa outra e agora você pode copiar essa daqui uma porção de vezes tá ok? tá ok então eu tenho nessa folha aqui o fotolito para imprimir em transparência, ok? e nessa outra folha aqui eu tenho a top silk para imprimir em uma folha de papel adesiva branca e aí eu colo por cima da folha depois da placa faço a furação, colo um contact por cima antes de fazer a solda faço os furinhos fica perfeito fica show de bola fica uma plaquinha muito bonitinha, ok? aí pessoal quando você for imprimir essa folha aqui então de que forma que você vai fazer? com essa folha selecionada você vai vir aqui arquivo imprimir com a sua impressora selecionada aqui você clica aqui em propriedades da impressora aqui você vai vir na guia deixa eu ver se eu lembro aqui recursos isso, recursos tipo de papel você vem na opção aqui ó mais escolhe papel fotográfico HP Premium Plus, ok? e a qualidade de impressão você escolhe melhor que ela vai ter uma resolução aí de 600x600, ok? feito isso quando for imprimir você vai escolher só o slide atual com esse slide selecionado você escolhe o slide atual e manda imprimir uma folha de transparência, ok? uma folha de transparência no caso a sua impressora aí é jato de tinta folha de transparência para impressora jato de tinta, ok? depois que você terminou de fazer a impressão dessa folha aqui aí você vem para a próxima, né? aí você vai muda aqui impressão todos os slides vai para a próxima folha ela vem para essa folha aqui aí você volta para imprimir seleção ó, desculpa tem que selecionar o outro tem que selecionar aqui, não tem jeito aí você vem imprimir aí você pode deixar a configuração de impressão do jeito que está lá mesmo tá? papel do mesmo jeito para ela imprimir com a melhor qualidade possível aí você coloca uma folha de papel adesivo branco aí na impressora e manda imprimir esses slides aqui, ok? terminou beleza aí o que você vai fazer? você vai pegar o seu fotolito aí confirmar que ele realmente ficou bonitinho, ficou bacana que não tem falha, essas coisas você vai escolher qual é o melhor que saiu aí para você e aí o que que eu faço? para garantir que eu não vou ter passagem de luz de jeito nenhum eu corto do meu fotolito a minha transparência eu corto duas dessa daqui assim ó corto uma, corto a outra alinho uma por cima da outra bem alinhadinho e grampeio aqui na lateral corto ela deixando sobrar um pedaço aqui ó eu grampeio duas folhinhas dessa uma em cima da outra por quê? porque aí eu garanto que aonde está preto aqui vai realmente estar preto, não vai passar luz porque se passar luz dá mais trabalho para você revelar ela na barrilha lá depois antes de corroer, ok? conseguiu fazer tudo isso aí você pode fazer a revelação da sua placa já, né? você faz aí a... cobre a sua placa com tinta fotossensível faz a centrifugação da placa, né? eu ensinei aí em um vídeo anterior como fazer isso faz a centrifugação é... aquece a placa aí por uns 10 minutos até dar aquela curada na tinta, ok? aí você deixa ela esfriar um pouco antes de pôr ela para curar a tinta lá na exposição UV ok? curou a tinta, beleza? tá sequinha o toque nas pontas da placa pode colocar o fotolito em cima da placa aí conforme eu havia comentado a tinta vai ficar do lado oposto a tinta UV que está na placa, ok? aí você coloca ela por sobre a placa coloca entre duas placas de vidro, né? para não passar luz e... põe em exposição na luz negra aí durante uns 5 minutos, ok? terminou a exposição o UV na luz negra aí você pode tirar a placa de vidro é... cuidadosamente remover a película do fotolito de cima da placa, né? aí você removeu a película do... da placa aí pode ir lá imediatamente já fazer a... limpeza da placa na barrilha o que que vai acontecer? onde não... não passou luz que é onde tem as bordas pretas aqui, ó a água com barrilha vai tirar toda essa... essa tinta deixando somente tinta onde passou luz que é essa região branca, ok? aí depois você já pode corroer sua placa aí na solução de percoloneta e ferro, beleza? é... eu espero ter esclarecido de alguma forma como é... se faz aí fotolito pra fotorrevelação se for pra termotransferência a única diferença vai ser que em vez de fazer isso aqui negativo você vai fazer ele sem... sem alterar essa opção aqui sem alterar essa opção aqui, ó, tá? você não vai inverter as cores vai deixar assim, desmarcado, ok? e aí você vai imprimir normal aqui aí onde tá branco vai ficar preto e onde tá preto vai ficar branco ok? aí... você... vai... com seu papel de termotransferência você vai lá na placa passar o ferro quente e tal pra passar o papel pra placa, ok? mas o processo... eu particularmente prefiro foto revelação que eu tenho um resultado muito melhor do que termotransferência beleza, pessoal? espero de alguma forma ter ajudado aí espero... que esse vídeo possa esclarecer aí o... as dúvidas do meu amigo Túlio, tá? ele tá com um projetinho lá que... tá querendo terminar o projetinho lá e... então eu espero que ele consiga aí com essas dicas aí que eu deixei, beleza? pessoal... se você gostou do... do vídeo deixa aí seu like se inscreva no canal ok? é... se ficou alguma dúvida poste nos comentários aí que... eu sempre faço um esforço aí de responder a todos os amigos aí do canal ok? grande abraço do Ney Ribeiro pessoal tchau tchau